Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais vídeo para vocês e a pedidos de vocês estamos aqui agora na batalha nostálgica no Jurassic Evolution e dessa vez temos aí Indominus Rex vs Blue e Hexy. Lembrando que a Blue infelizmente não vai atacar porque dinossauros grandes como vocês já sabem não atacam os pequenos, tirando aí claro o Endoraptor. Então infelizmente para essa batalha só vai ser a Hexy contra a Indominus e vocês sabem que na batalha nostálgica a gente tenta aí fazer uma representação dos filmes da franquia do Jurassic Park. Então consequentemente a gente ia trazer aqui já que vocês pediram também. Olha aqui ó, na verdade olha isso aqui. Eles tem a animação de começar a lutar porém eles não lutam ó, fica nisso. Aí aqui tá com 100%, aqui tá com 100% e aí com o Cicarando e sai né. A Blue aqui ela não tá com a skin dela como vocês já sabem, infelizmente por causa que a gente não tem. Só no mod que tem, mas o mod não tá público, pelo menos pra agora que eu tô fazendo esse vídeo ele não tá público pro pessoal jogar. Então infelizmente nós temos aqui a nossa Blue que não tem skin né, mas podemos usar a nossa imaginação. Use a sua imaginação. É mesmo, é? E imaginar aqui a Blue com a skin, deixar ela como representante. Aqui ó, essa aqui, esse Velociraptor. Deixar a The Blue né, claro. Deixar aqui já o nome. E vamos liberar então a Hex que vai lutar contra a Indominus. A Indominus que é uma híbrida aí, então ela tem grande vantagem contra um Apex. Mas vamos ver né, de repente a Hex vence. Não sei, vamos olhar. Aqui ela saindo majestosamente. Eu já vou fechar aqui justamente pra eles não fugirem. Pronto, e agora que liberou já a nossa Hex, não tem problema em todos ficarem sem aqui o caminho né, e ficar fechado. Não tem problema nenhum. E eu coloquei aqui comida justamente pra se alimentarem também. Deixa eu ver aqui por cima onde é que tá todo mundo. Olha aqui a Indominus passando no meio dos prédios. Olha, aqui tá igual galera. Olha isso, eu tentei fazer uma réplica. Caso você não tenha visto os vídeos anteriores, nós fizemos diversas batalhas, já duas na verdade. Diversas batalhas, duas né. Opa aqui ó, olha que legal. Já tô aqui no meio ó. Uma gritou pra outra ainda. Muito massa. Então caso você não tenha visto, tem uma playlist que vocês podem seguir. E podem assistir, se não vocês podem esperar até o final do vídeo. Que vai ter aí os vídeos dos episódios anteriores no caso. Vamos olhar aqui então eles se alimentando e tomando água por enquanto. Vão se abastecer enquanto isso. Olha que legal como é que ficou ó. Muito legal né. Vou deixar uma fotinha do lado pra comparar. Ficou parecido, eu tentei deixar uma réplica pelo menos igual né, ou similar. E eu acho que ficou legal. Aqui seria na verdade a jaula do Mosasauro, pra quem não sabe. Olha, eu coloquei até os trilhos aqui no meio. Ficou bem legalzinho né, ficou parecido. Aqui a nossa Indominus passando, ela é gigante. Gigante. E ela seria maior até. Na verdade essa aqui é a Indominus Juvenil. Como vocês já sabem, eu não sei se foi no filme ou em algum outro lugar que eu li. Que na verdade a Indominus não tá completamente adulta. Ela seria do tamanho do Espino até maior, de repente. E sinistro né galera. Sinistro. É verdade. E aqui já tá no meio, ó. E tão bem no meio aqui. Olha onde é que vai ocorrer a batalha. Olha onde. Será que é aqui, aqui perto da jaula do Mosasauro. Ou não, não. Se espalharam. Ela preferiu ir lá comer primeiro, antes de começar a batalha. Ia ser igual. Tem que cuidar aqui né. A Indominus passando do lado, porque vocês já sabem o que pode acontecer. Repetir a mesma piada do vídeo anterior. Uma coisa interessante também é que os híbridos agora tão chegando. E então vamos ter três novos híbridos. De repente a gente faz um vale encantado só dos híbridos. Imagina. O que vocês acham aí. Ah, e uma coisa que eu queria saber também. Qual atualização. O que vocês gostariam que tivesse nas atualizações. A Frontier aí tá mandando muito bem com essas que estão chegando agora. Ela está mexendo bastante. Eu acho que ela tá mandando muito bem. Ela tá adicionando conteúdo muito novo assim. No caso com novos dinossauros e também melhorando os sistemas. A gente vai poder criar um parque mais realista. Um safari mais realista. Já que agora a gente vai ter os alfas também no pack de atualização. Então vai ter muita coisa nova. Ela tá mandando bem sim. Eu só não gosto muito deles criarem essas DLCs. Diversas DLCs. Eu acho que eles deviam mais focar em conteúdo free. Já que o pessoal já comprou o jogo que é bem carinho. Aliás, mais de 100 reais. Pelo menos quando eu comprei. Então né galera. Eles deviam mais focar em atualizar mesmo. Não em DLC. Mas é uma coisa legal. Pelo menos não podemos reclamar. Já que vai ter conteúdo novo aí. Então muito massa né. Opa. Já vamos iniciar então a primeira batalha aqui. A Hex. A Indominus já tá em posição de ataque. Já deu uma mordidinha aqui pra se ligar. Enquanto isso lá no fundo ó. O centro da inovação do filme. Mordeu. Começou mordendo aqui a Indominus. Tá com 64% agora a Hex. Já começou a batalha. Ela já deu uma mordida agora. A Indominus ficou com 61. Enquanto a Hex tá com 64. Quem será que vai atacar agora? Será a Hex ou a Indominus? Já começamos as nossas batalhas frenéticas aqui. Ó. Feriu a Indominus aqui. Tá com 38% agora. Enquanto isso a Tiranossauro aqui. A nossa Hex. Tá com 64%. Provavelmente ela vai tomar uma mordida agora. Vamos ver. Será? Ou será que ela vai atacar de novo? Pode ser que ela ataque de novo. Opa. A Indominus deu um grito. Vai morder. Então parelhado aqui. Um na cara do outro. Ou da outra né. No caso. Já que são fêmeas. Mordeu aí então. Quanto que ficou? 29%. Enquanto a Indominus aqui tá com 38%. Lembrando que a Indominus ela recupera mais rápido que o dinossauro comum. Justamente porque ela é híbrida. E botou pra correr a Hex. Coitada. Que vai se afastar agora. Mas ela tá braba ainda. Olha isso. Tá braba. Mas correu aí. Foi pra lá. Então foi pra perto da jaula do Mosasauro aqui. Só tem que cuidar pra não ser devorada. Enquanto isso a nossa Blue. Nem sei onde ela tá. Ela tá aqui em cima. Tá passeando de boas. Tá tranquila. Deixa eu só botar nela aqui ó. Deixa eu ver como é que ela tá. Conforto tá baixo justamente porque não tem né. Eita nossa. Passou aqui do lado. Com a pisona Blue. Isso Blue. Corre. Vai pra lá. Se esconde aí. Só vou retirar um pouquinho dessas. Desse mato aqui dessa selva. Só pra não atrapalhar nossa visão. E aqui no fundo também. Tá com 37%. 37%. Enquanto isso. A Indominus tá com 47%. Tem grandes chances da Indominus então vencer. E acabar jogando pra fora aí. A nossa querida Hex. Mas não se esqueça também de comentar aí nos comentários. Os próximos dinossauros que vocês querem ver. Lembrando que tem que ser da franquia. Tudo bem que no episódio anterior eu trouxe o Espino versus a Hex versus a Indominus. Que não teve em nenhum filme. Mas é justamente porque a gente já teve aí né. A Indominus versus a Hex. E a Hex versus... Na verdade não era a Hex né. Era o tiranossauro aleatório. Versus o espinossauro. Então eu meio que trouxe os três num vídeo só. Eu achei interessante. Os dois na verdade né. As duas cenas do Jurassic Park 3 e do Jurassic World. Em um filme só. Em um vídeo só. No caso. Aqui botou pra correr. A Blue. Mais uma vez. Tadinha da Blue. E aqui né. A Indominus tá bem próxima da Hex. Que a Hex agora tá com 45. Enquanto isso a Indominus tá com 53%. Ó. Mais uma batalha aqui. Vamos lá. 50% versus 27%. Mordeu. 10% versus 27%. Será que vai acabar agora? Não. A Indominus deu mais um grito e colocou mais uma vez a Hex pra correr. Ih. Agora eles estão bem feridos. A gente pode ver que tá bem machucada aqui. E bem machucada mesmo. Enquanto isso a Hex também tá muito ferida. A gente pode olhar aqui do lado. Parece que vamos ter a última batalha aqui então. 41% versus 56%. Vamos ver. Será que acaba agora? Mordeu. 15%. Enquanto isso aqui a Indominus tá com 56%. Vamos ver. Deu mais uma mordida. Deixou com 32% agora. Enquanto isso a Hex tá com 15%. A Hex eu acho que ela tem que dar mais uma mordida pra vencer né. Vamos ver. Ou será que a Indominus vai ganhar agora? Ih. Se a Indominus dá uma mordida agora acabou. Acabou galera. Não tem o que fazer. Mordeu aí. Venceu. A Indominus Rex. Venceu a Hex aí então. Finalizou. Infelizmente a Blue não pode atacar a Indominus né. Porque vocês já sabem que o único dinossauro que consegue fazer isso é o Indoraptor. Que consegue atacar tanto os pequenos quanto os grandes. Então a gente fez aí só uma representação dos filmes mesmo. Da batalha aí da Indominus versus a Hex. Só que dessa vez a Indominus venceu. Mas é porque não tem o Mosaura aí pra comer ela e devorar. Mas bom então é isso. Espero que você tenha gostado e divertido. Por favor deixe seu like e comentário e se inscreva no canal caso ainda não for inscrito. Não se esqueça de deixar aí nos comentários as próximas batalhas nostálgicas que vocês querem ver. Lembrando aí claro que tem que ser referente aos filmes ok. Tem que ser referente aos filmes. Tudo bem que a gente fez uma batalha anterior. Que a gente colocou a Hex contra a Indominus contra o Espino. Mas como eu já falei né. A gente meio que mesclou duas cenas em um vídeo só. Bom então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like. Também me seguir nas redes sociais. Facebook e Instagram. A gente tem uma página no Facebook. E também tem meu Instagram pessoal que vocês podem seguir. Eu sempre trago novidades lá primeiro. E depois coloco no canal. Então é isso. Até mais e tchau galera. Fui. Tchau. 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 Tchau.